Mudando de assunto agora, o assunto é com o Márcio Falcão para falar sobre algo que visa combater um crime que quando acontece causa muita revolta. Deputados catarinenses aprovam projetos de lei para criar um cadastro, esse cadastro deve ser um cadastro estadual de pedófilos e agressores sexuais. O tema entrou em pauta na Lesc no mesmo dia em que mais um caso de estupro foi registrado no nosso estado e lendo também no portal um caso dentro de um mercado que um homem nas imagens de segurança foi pego passando a mão numa criança. Ou seja, a necessidade de termos leis cada vez mais duras, né Márcio? Uma triste coincidência, Sabrina. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esse cadastro, como você disse, foi aprovado justamente nesse dia em que o estado mais uma vez lamenta outro caso de violência sexual contra a mulher. Vou explicar um pouco sobre esse projeto. É um projeto de lei então que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, mas que depende ainda de sanção do governador Jorginho Melo. Nesse cadastro de pedófilos e de agressores sexuais, toda a população poderá ter acesso a nome e também a imagem dessa pessoa. Nesse documento completo que vai ficar à disposição das forças de segurança, ele vai conter aí dados pessoais completos dessas pessoas. Profissão, fotografia recente, idade, características físicas, endereço, local em que o crime que aquela pessoa foi aí condenada cometeu, né, aquele crime, aquele ato. E também os registros de passagem pela polícia. E aí a população poderá ter acesso somente ao nome e a foto dessas pessoas cadastradas até o cumprimento integral da pena. Mas poderão requerer esse conteúdo integral mediante justificativa, num processo judicial, por exemplo, a pessoa poderá acionar a justiça para ter acesso à ficha completa daquela pessoa que estará cadastrada nesse novo documento pensado aí pela Assembleia Legislativa. Esse projeto de lei foi apresentado pelo deputado Carlos Humberto Mitzner Silva, do PL, e aí cria essa nova alternativa que promete contribuir, inclusive, com os trabalhos das forças de segurança e também de investigação desse tipo de crime. E aí a aprovação, como eu disse, ocorre justamente num dia em que a polícia prendeu, na cidade de São José, um homem que invadiu uma empresa e aí abusou sexualmente de uma funcionária. É uma triste coincidência que ocorre no nosso estado, infelizmente, com outros registros também dessa mesma prática criminosa. Então, essa novidade, essa ação da Assembleia Legislativa vem no sentido de, primeiramente, auxiliar as forças de segurança e também proporcionar à população a possibilidade de conferir essa lista, inclusive de utilizar esses dados numa ação judicial ou em algum outro processo de suspeita contra algum criminoso que tenha cometido algo parecido com isso. Sabrina. Obrigada, Márcia. E até assim, né? Porque tem muitos desses criminosos condenados que às vezes mudam de cidade, recomeçam a vida e quem sabe não vão estar praticando novamente esse tipo de crime envolvendo menores, mulheres. E aí você vai, na hora de locar um imóvel, na hora de procurar um emprego, um cadastro como esse serve o quê? Para verificar. Você não precisa nem dizer para aquela pessoa, ó, não deu certo o seu cadastro, mas lá dentro você sabe que você pesquisou e viu que é uma pessoa que foi condenada por um crime desse. Então, vem realmente para ajudar no quesito segurança. Márcia, obrigada pelas informações. A LESC já aprovou. Acredito que o governador rápido deve sancionar, porque preza muito pela segurança também aqui no nosso estado. É uma questão só de tempo a gente falar da sanção dessa lei.